Foi no dia 3 de abril que entrou em vigor um bloqueio de quatro semanas na província de Ontário. É o designado travão emergencial acionado pelo Premier da região da Gofort. A CMC TV diz-lhe o que pode e não pode contar durante esta paralisação de um mês na província. A província de Ontário está novamente em lockdown, desta vez durante quatro semanas, como recentemente anunciado pelo Premier da Gofort. Desde o dia 3 de abril que os residentes e os negócios da região de Ontário estão limitados às restrições impostas pelas autoridades de saúde provinciais. A ideia é controlar a disseminação da Covid-19 e variantes da mesma na região de Ontário. As regras do shutdown são bastante semelhantes ao grey lockdown do sistema de curso provincial. Desta vez, a paralisação em toda a província e afetará todas as 34 unidades de saúde pública de Ontário. Mas já sabe quais são as restrições da província? A CMC TV dá-lhe toda a informação. Comecemos pela restauração. Desde 3 de abril, os restaurantes e bares foram obrigados novamente a encerrar. Durante as próximas quatro semanas, vão operar apenas com o serviço do takeaway, entrega ao domicílio e drive-thru. Um passo atrás para os proprietários desses estabelecimentos que puderam recentemente abrir os pátios e servir clientes ao ar livre. As escolas e creches devem manter-se abertas durante as quatro semanas de paralisação. O ministro da Educação de Ontário, Steven Lecce, disse que o governo provincial vai intensificar as medidas de prevenção do vírus nas escolas. Todos os serviços de cuidados pessoais são proibidos durante o encerramento da província, como cabelareiros e salões de beleza. O comércio essencial, como farmácias ou supermercados e mercearias, tem um limite máximo de ocupação no interior de 50%. Já o comércio não essencial estará limitado apenas a 25%. As cerimónias internas ou serviços religiosos têm a capacidade máxima de 15%. Mesmo assim, não há limite para os serviços religiosos ao ar livre, desde que seja possível manter a distância de segurança. Já os ginásios e as aulas de ginástica ao ar livre ficam suspensos durante o período de paralisação. Também o número de pessoas que se podem reunir ao ar livre fora do agregado familiar diminuiu de 10 para 5. Por outro lado, o governo do Doug Ford decidiu não emitir uma ordem de permanência em casa durante a paralisação. No entanto, pede-se que os residentes não saiam de casa, exceto por motivos essenciais, como viagens para comprar alimentos, medicamentos só para ir a consultas médicas. Além disso, os residentes não devem viajar para fora da província, a menos que seja absolutamente necessário. O governo de Ontário informou que a paralisação vai durar pelo menos um mês, com previsão para terminar a 3 de maio.